Acompanhando a 11ª edição do Top Ciência, eu estou agora com Elias Guidini, que é gerente de marketing para a cultura de soja. Elias, neste ano vocês conseguiram obter um registro para o Versatilis e hoje ele está sendo lançado oficialmente aqui no Top Ciência. Eu queria que você me contasse um pouquinho dele, que ele é especialmente para a cultura de soja na ferrugem. Exato, Aline. A gente está trazendo oficialmente o lançamento do Versatilis aqui para o Top Ciência, até porque esse é um evento muito técnico. Para nós é muito importante fazer um lançamento aqui, porque aqui estão os principais pesquisadores e influenciadores, aquelas pessoas que realmente vão recomendar o produto e vão nos ajudar a posicionar esse produto no campo. O Versatilis é uma nova ferramenta que está vindo para o controle de ferrugem e soja. Todos nós sabemos que hoje está cada vez mais difícil controlar a ferrugem. Existem casos de resistência, de perda de sensibilidade, de falta de controle. Então a ferrugem hoje é a principal doença e o produtor se preocupa muito com ela. O que a BASC está trazendo esse ano? A BASC está trazendo mais uma ferramenta que vai auxiliar o produtor dentro do manejo de resistência. O Versatilis é um produto que vai ser usado, associado a outros produtos. Então ele vai ser nunca de forma, o ativo isolado, porque isso pensando em manejo de resistência seria uma coisa, não seria recomendável fazer, então por isso que a gente vai também de forma associada a outros fungicidas. O Versatilis, a principal diferença dele, o principal benefício que o produtor pode ter usando ele é pelo fato de ele ser um novo grupo químico. Então nós estamos trazendo um grupo químico que estava em outra cultura, trazendo para a soja. Isso aí vai proporcionar para ele um controle eficiente de ferrugem. O produto é um produto que usa uma baixa dose por hectare, então é um produto que tem fácil comodidade e é muito simples para o produtor usar na hora de aplicar o produto. Então é uma ferramenta nova, não vai ser um produto isolado que vai fazer todo o controle, não, mas o Versatilis a gente tem certeza e acredita muito que ele vai contribuir muito para o manejo de ferrugem na cultura da soja. Bom, Elis, pensando na morosidade de todo o processo para obter o registro de um produto aqui no Brasil, leva muito tempo, o que significa para a BASF conseguir essa nova ferramenta que vai auxiliar ainda mais o produtor num dos grandes problemas como a ferrugem asiática? Como você bem comentou, a gente tem processos legais e regulatórios realmente que são morosos, existe todo um processo. Com o Versatilis a gente conseguiu de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, trazer o produto para a soja, ele já existia em outras culturas, a gente trouxe para a soja e a gente acredita que esse produto vai ser muito importante para a cadeia do agronegócio em geral, por quê? Porque ele é um produto que vai ajudar o manejo da principal doença de soja, então o produtor hoje conseguindo controlar bem a ferrugem, consequentemente ele vai conseguir ter uma produtividade maior, então isso aí vai ajudar ele em uma relação custo-benefício, ou seja, ele vai tendo mais produtividade, ele vai ter maior rentabilidade final no custo de produção e consequentemente mais ganho no final da safra. Correto, eu conversei com Elias Guidini sobre o lançamento oficial do fungicida da Versatilis, este produto vai estar disponível para a próxima safra. Aline Merladete para o portal AgroLink.